Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficionário trazendo para vocês mais um mod e olha só esse MB que eu estou trazendo para vocês, esse Mercedes chique do bacana das antigas, está atualizado, tá pessoal, ele está atualizado na sua versão 1.8 e é um Mercedes 1632 NG, pessoal, bora pá, bora deixar aquele super like maroto, compartilhar com os amigos, escrever com a gente se você não é inscrito, olha só, esse caminhão aqui, pessoal, ele tem aqui, ele é compatível com 1.50, não 1.51 para fazer os testes, tem duas cabines, 10 chassis, 10 chassis únicos, fica muito top, 13 motores mais som, olha o som que eu estou usando aqui, depois eu mostro lá para vocês, tem dois interiores, foram retrabalhados, tem algumas skins, tem 6 transmissões e tem, é compatível com a DLC de acessórios, tá pessoal, muito, muito, muito legal e a partida é um espetáculo, não é que você dá partida nele, é um espetáculo, se liga só, fica quietinho só para você ouvir a partida ó, movimento da chave ali, ó, o som que faz, ó, liguei a parte elétrica ó, um espetáculo? animação das janelas tá pessoal em animação da janela o chique do bacanizado em a animação aqui da janela tudo funcionando zero zero bala alá alá é que ela é transparente o vidro é bem clarinho quase não se percebe tá funcionando perfeito a subindo ali ó ó muito bacana eu vou mostrar eu vou dar a dica aqui para vocês para vocês não ter problema no parabris ó meu parabris ó funcionando perfeitinho ó ó ó entendeu então vambora lá mostrar para vocês na loja aqui ó e a dica para vocês então já vai compartilhando vai se inscrevendo vai fazer um comentário bacana que a gente gosta de ver aí e ajuda demais ele só que a minha é feio a cor é feia não tem problema acessar que é importante você comentar interagir para gente melhorando cada vez mais o nosso conteúdo espero que vocês gostem desse modo ó tá vendo ó pessoal ó o chique vem com cliquei ó não esquece de clicar aqui para que esse para-brisa ele não fique conforme a gente mexe às vezes sobe aqui a cabine entendeu vamos ver se vai acontecer pois depois eu explico para você agora não aconteceu lá tá vendo quando eu eu subi aqui tá vendo que eu subi a cabine ficou mais alta tá vendo mais alta o que acontece pode acontecer depois quando a gente voltar é e o para-brisa o cabo gato aí não esquece de voltar aqui ó e clica de novo ó ele vai se reposicionar se acaso você for jogar aí o para-brisa ver transpassando aqui em cima ele tiver não tiver nessa posição ele tem que tá aqui ele tiver essa posição tiver no meio do vidro foi por causa que a gente mexeu aqui ó ele pode ver que ele some ó depois tem que pôr ele de novo ó ó é que depois tem que pôr ele de novo ele aparecer então fica esperto com isso tá pessoal bom vamos lá ó a opção de chassi ó tá vendo que aqui muda a cor aqui ó tem uma aqui que muda conforme a cor da cabine seu pão vermelho ficar vermelho pôr verde ficou verde e também tem e tem tem o vermelho né e aqui cor da cabine ó legal né ó tem algumas com posições umas configurações aqui bem bacana ele é compatível com o pack do Fernando tá vendo ele vai ter sua roda própria tá ele tem aqui ó uma duas tipo de roda mas você quiser por a roda do Fernando Gamer vai funcionar o pneu também tá pessoal aí vai com você aí você vai ter que vir aqui depois de selecionar o cubo tá aí vai ficar assim você quiser ou se quiser deixar original deles tá bom então vamos lá então aqui eu já mostrei ó também que levantou né pessoal então deixa ele baixo aqui conferir aqui ó opção de motores tem várias tá eu tô usando esse turbo aqui de 400 e pouco tá mas você tem outras opções aqui também transmissão o interior ele vai ter dois também ó ele muda aqui aqui como eu pode ser tem algumas skins tá mas eu não quis usar porque não é skins BR então eu preferi escolher foi uma cor o meu né tá vamos lá pode ver que tá vermelha mas eu queria que ficasse da mesma cor tão venho nesta aqui ó a cor legal né e aqui os acessórios ele vai ter as buzinas para você pôr nas duas laterais aqui ele vai ter essa escadinha cromadinha a aquele vai ter o que o resfriar essa aqui eu não gosto de usar acho chato não tem nada a ver quiser por aqui você vai ter as opções do quebra-sol né algumas opções aqui você pode ter adicionar mais iluminação e a placa aquela dentro pois eu mostro aqui o GPS é placa aqui o GPS você pode mudar de posição e vai adicionar um filtro ver ó filtro beleza pessoal os retrovisores você tem algumas opções também para trocar cores vendo ó adiciona um outro aqui auxiliar tá aqui eu esqueci de pôr no meu sinceridade eu acabei esquecendo pode pôr mais iluminação ou deixar do jeito que eu deixei o meu e define tá ó por do para-choque também tá ó cada aquele tem uma fumacinha bacana e tem umas opções para você pôr alguns escapes aqui até duplo tá aí daí não sai fumaça vai ser só aqui você sabe você que define não quero então vem no primeiro tira eles tá é aqui você vai ter uns lameirinho pode ter aqui no cromado ou no preto tá aqui você pode mexer também chama preto cromado outra coisa e ele tem uns acessórios bem legais né aqui aqui rádio em si aqui compartilho com as com as histórias GPS tanto aqui quanto aqui quanto aqui quanto aqui do volante aí pessoal caminhos fica acessórios acessórios vem como que mais acessórios aqui ó ó aqui pode aqui o legal né ó ó e olha vocês a antena entendeu condindo com o mod brasileiro, então aqui ó, você pode mexer na grade, mexer aqui também, colocar a placa, aqui colocar a pressão, tá pessoal, tem a cor também da grade aqui, tá, ó, ó, tá vendo, você define, legal né, ó, deixar diferente, a cor também, tá, ó, tanque, também tem várias opções de tanque, ó, ó, vê, ó, cromado, tampinha ali, ó, bem legal o caminhão, hein, então, bastante opções aí, pra você se divertir, fumacinha aqui do lado, top demais, né pessoal, então é isso aí, ó, mod pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, não esquece de deixar aquele super like maroto, maroto, que fortalece, não esquece daquela compartilhada com os seus amigos, tá aí, Mercedão aí, turbo pra vocês, pra vocês aí, ó, ó, lembrando, ó, funcionando de boa, ó, tá, não tá, não tá bugado, tá, então qualquer coisa, só fazer o ajuste lá, que vai ficar chique do bacanizado, bom galerinha, fiquem com Deus, até nossa próxima live, o vídeo, no final de tela sempre tem um mod pra vocês, e também, é, no descritivo, bastante mod free pra vocês, um forte abraço, eu fui.